E ministros da segunda turma decidem que procuradores do Rio Grande do Sul não podem receber gratificações por participação em órgão de deliberação coletiva. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público pediu no mandado de segurança para suspender uma decisão que retirou as gratificações dos procuradores de justiça. Segundo a entidade, o benefício está previsto em lei estadual e deve ser pago aos procuradores que integram o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça e o Conselho Superior do Ministério Público. A determinação de interromper as gratificações foi do Conselho Nacional do MP. Aqui no Supremo, a relatora, a ministra Carmen Lúcia, considerou que não houve irregularidade no ato do Conselho. Ela disse que apenas verbas indenizatórias podem ser pagas de acordo com a Constituição. A decisão da relatora foi seguida pelos demais ministros da turma e os procuradores não podem receber as gratificações. Também por decisão da turma, o mérito de um mandado de segurança deve ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. O caso envolve um processo administrativo disciplinar contra policiais federais. Os agentes foram demitidos após as investigações do PAD. Aqui no Supremo, eles alegavam que a comissão formada para o processo administrativo era irregular. O relator, ministro Teori Zavascki, disse que não houve perda do objeto e por isso o caso deveria retornar ao STJ. A decisão foi anânime.